Minuto Novelas Saiba tudo sobre a novela Terra e Paixão, em vídeos rápidos de um minuto Tim Maia, vocês gostam de Tim Maia? São apaixonados, né? Tim Maia, no síndico No vídeo de hoje, prepare-se pra se emocionar com a Mauri Lorenzo soltando a voz mais uma vez O ator nos presenteou com a sua interpretação de Eu Amo Você Um grande sucesso do cantor Tim Maia Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor Pensa que não vai ser possível De encontrar Eu Amo Você Menina Eu Amo Você Eu Amo Você Eu Amo Você